E agora o assunto é o abono salarial. A partir desta quinta-feira, mais trabalhadores poderão receber o PIS. A Lara tem mais informações pra gente. Nesta quinta-feira, os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro poderão sacar o seu PIS. Nós viemos aqui na caixa conversar com a Juliana, que é a gerente da agência daqui de Guaxupé, e vai explicar pra gente como funciona o abono salarial. Juliana, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Conta pra gente, só os nascidos de janeiro e fevereiro poderão retirar o PIS agora, neste dia 16? Isso, bom dia. Quem nasceu em janeiro e fevereiro, começa o calendário amanhã, dia 16, pra quem não tem conta na caixa. Quem tem conta na caixa, já recebeu ontem, dia 14 de janeiro, já foi creditado. E o que é o abono salarial, ou mais conhecido como PIS? É um benefício social, né, que o governo federal concede a todo trabalhador que tem pelo menos cinco anos de fundo de garantia, né, que ele tem de registro, ele tem que ter tido pelo menos 30 dias de trabalho no último ano base, ter trabalhado pra CNPJ, né, não entra trabalhador rural, nem MEI, e também ter recebido até dois salários mínimos. Então, é um complemento que o governo dá, né. E como que faz pra esse trabalhador saber se ele tem o direito e vir retirar aqui na caixa? Ele tem, ele pode consultar pelo site da caixa, né, tem um site do fgts.com.br, que ele também faz o cadastro, ele tem acesso a essa informação, e pode consultar em qualquer agência da caixa também, se ele tiver o cartão cidadão, ele pode ir numa lotérica ou no caixa eletrônico, e por aí ele consegue consultar. E conta pra gente, esse calendário já começou no ano passado, né, ele tá só seguindo até o mês de junho, é isso mesmo? É isso mesmo. Os trabalhadores, eles têm até o dia 30 de junho de 2020 pra sacar desse último calendário. Aí, após isso, é só no próximo calendário, quando abrir, que começa novamente a ver se ele teve os requisitos do calendário. Tem um valor máximo de piso a ser retirado? Até um salário mínimo, tá? E é feito um cálculo do período que ele trabalhou, efetivamente trabalhou, então não são todos os trabalhadores que recebem um salário mínimo. Então, pode até um salário mínimo. Muito obrigada pelas informações. Então, se você é nascido em janeiro, fevereiro, tem direito ao piso ou ainda não sabe, é só entrar em contato aqui na caixa pelo aplicativo ou vir aqui na agência também. Lara Silva para o Jornal TV Sul.